Então não, não querem enxergar isso, porque para eles é certo, um acusar sem provas é certo, e o outro não acusar, não falar o que foi feito, o que foi dito por muito tempo pela imprensa militante. Ele nunca falou, nunca ficou sem provas, não. A imprensa inventava, a imprensa fazia recorte, faziam, pegavam pedaços de fala, pegavam, eles fabricavam a notícia, eram notícias fabricadas. Essa aí não foi fabricada, não teve corte, não teve nada, ele falou explicitamente, falou explicitamente passando vergonha, passando vergonha, vexame, porque é vexatório, é vexatório para quem olha e vê, rir, né? Não tem, porque a única sensação que vem quando você vê ele falando isso aí, é de rir, gente. É como se ele estivesse falando para uma classe de pessoas, que a mente delas usasse 20% do cérebro, né? Parece que é, é uma criança, né, criança, 20% do cérebro, criança usa muito, só que a criança é inocente. É como se ele estivesse falando para aquelas crianças inocentes, que não tem malícia, não sabe de nada, né? É isso. E aí tem gente querendo convocar a Janja na CP, pra quê? Gente, isso aí só pode ser arte da parceria, né? Isso aí, pra mim, é arte da parceria, porque não... Pra quê? Vai perguntar o quê pra ela? Tem, quem tem que ser chamado, eles estão barrando, não estão deixando de chamar. Mas, se Deus quiser, algo será feito. Se Deus quiser, será. Tchau. Obrigado.